e as histórias que o Padre Pio gostava de contar Olá amigos e amigas associação e a filha meu nome é Odair Gutiérrez esse é o nosso programa Padre Pio e você 50 por cento que tá aí 49 aliás agora está aí ainda não é inscrito faça a sua inscrição no canal não é não seja membro não é inscrição vocês vão lá aliás é para essas bandas aqui vocês fazem inscrição e aciona o sininho isso é grátis não custa nada nosso Jesus Cristo a pedagogia de nosso senhor Jesus Cristo nós podemos dizer ela era muito feita na base de parábolas lá as parábolas que ele contava do senhor que tinha vários servos depois a parábola do milho a famosa parábola parábola a parábola dos vídeos do campo etc e a gente vê que o Padre Pio também tinha muito dessa pedagogia e quando ele falava principalmente para os jovens etc ele gostava de contar fábulas como ele chamava né o livro tchesca da daqui no livro dele e o Padre Pio contava muito uma parábola para mostrar uma uma fábula ele chamava para mostrar falar sobre a intercessão de Nossa Senhora então é interessante ver se nós estamos vendo vamos ver agora que o Padre Pio contando histórias contando uma história né e a história não é nenhuma história maravilhosa de um grande romancista e tal de um grande literato mas é uma história que tem muito do Padre Pio que tem aquela simplicidade aquele modo de falar do Padre Pio e que eu espero transmitir aqui para vocês a ao longo desse vídeo então vai lá o Padre Pio falando eu gostaria de poder imaginar a voz dele as pessoas em volta dele ele conversando como será que era isso né eu vou pedir por hoje a guarda de cada um de vocês fazer vocês imaginar eu vou pedir para o meu também fazer o que eu imagine porque é é quase uma meditação então essa fábula para mostrar o poder de a intercessão de Nossa Senhora na salvação dos homens Olha só então nunca percam o o fio da história a meta da história é um alfaiate que fez um pouco de tudo na vida apresentou-se a porta do paraíso São Pedro o consultor registro geral e explicou que o nome dele simplesmente não constava o alfaiate porém não se vendia e tem mal em permanecer como é que isso meu nome não consta aí eu morri etc São José que passava por ali ouviu a discussão e se aproximou o alfaiate evidentemente sente o sol existe meu São José por misericórdia por misericórdia me poupe ele tava alfaiate atirando-se de joelhos lembre-se que eu sempre rezava para o senhor reconheço que exagerei muitas coisas eu fui violento foi sem vergonha foi porco é mas todos os dias me lembrava do senhor porque para mim o senhor sempre foi um santo simpático um santo trabalhador então fazer um médico não sei se eu sou José comoveu-se vendo pobre homem arrancar os cabelos arrependimento e pediu São Pedro que o deixasse passar e não foi atendido decepcionado São José José chamou Nossa Senhora eu sou um peso tava durão ali foi não Deus mandou controlar que a porta do paraíso não posso nem São José consegui abrir a senhora de São José Nossa Senhora vejo que aqui não tenho nenhuma autoridade peço um favor a São Pedro e ele não me dá a mínima vamos embora e tem razão responder uma senhora Pedro podia ser mais compreensivo já que vai embora vou com você aqui interessante a imagem São José vai embora não só vai com ele então ele também tem um poder de intercessão e não só continua dizendo para ele é meu dever acompanhar o marido mas não podemos deixar aqui aqui o nosso filho vamos buscar Jesus e o Espírito Santo vem do grupo ir embora se pôs a suspirar também o pai se aproximou e assim todos os santos diante disso não deu outra Pedro abriu as portas e deixou passar o alfaiate é assim que ele termina essa história uma história simples bem simples curtinha mas eu achei que a pintoresco tudo que vem do Padre Pio para nós é interessante até o modo dele falar o modo dele se expressar o modo de ensinar é uma coisa simplesmente fantástica né a gente poder ver assim os bons professores professores usam parábolas os bons professores usam fábulas né com as famosas fábulas lá Fontaine que a gente quando vai lendo as fábulas lá Fontaine todas elas tem um princípio moral né a formiga e a cigarra né a cigarra passa o tempo todo durante o verão tocando a sua música a formiguinha trabalhando trabalhando quando chega no inverno a cigarra não tem o que comer mas a formiguinha fez um belo depósito então o final da fábula é mostrar como é importante a pessoa trabalhar se precaver etc toda fábula tem um final que aliás até eu recomendo para vocês compartilhar com suas crianças e tudo mais né Padre Pio Nosso Jesus Cristo em primeiro lugar usava parábolas Padre Pio usava também parábolas fábulas eu uso assim né e isso ensina muito que eu garanto que uma história dessas faz você lembrar é e diz várias vezes na vida e talvez até contar para os seus filhos seus netos não mesmo eu me lembro é uma alguém que é muito parecido com o Padre Pio talvez porque ele ocupa um lugar de destaque no convite São João de Rotondo é o padre Carlos Laborda é eu tive a oportunidade de estar com ele no ano passado um tempo que não tinha pandemia não tinha nada eu tive a oportunidade de estar com ele muito tempo eu fiquei com ele das 10 até as duas e meia três da tarde almoçamos o convite tudo mais e ele era muito pitoresco não contar histórias eu até me lembro até hoje e no cafezinho contando é histórias etc e era uma coisa agradabilíssima ficaria lá o dia inteiro conversando com ele a gente vê que era fazer a parte dessa desse modo de ser do Padre Pio que por pela graça do Padre Pio atingir também os capuchinhos de hoje né coisa maravilhosa bom meus amigos eu me despeço e nos deixando agora a missa Ave Maria um por todos todos por um e a bênção do Padre Pio salve Maria meus amigos Ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém e em nome da Padre Pio e da filha hora da respiração da coisa assim ser o dado de Jesus e Maria hoje e boa noite a todos eu combina! Amém.